E sejam muito bem-vindos ao Wrestling Traduzido Feedback, uma nova rubrica no leque de conteúdos do Wrestling Traduzido. Eu sou Alexandre Tencour, o vosso apresentador e tradutor de programação WWE desde 2004. Sentindo há algum tempo a necessidade de haver um apanhado regular de notícias em vídeo, resumido e profissional, este novo formato tem vindo a ser trabalhado há meses e é com todo o orgulho que agora estreia no YouTube e no meu canal do Wrestling Traduzido. Ao contrário do Sunday Night Pay-Per-View, agora dedicado exclusivamente às noites de Pay-Per-View da WWE, este programa realiza-se num formato semanal de 5 a 10 minutos e visa pôr em perspetiva e com comentários na primeira pessoa todas as grandes notícias, acontecimentos e eventos da Semana da WWE, bem como notícias e rumores de bastidores sobre as suas superstars, entre outros assuntos pontuais de principal destaque. O Wrestling Traduzido Feedback estará disponível semanalmente todas as quintas-feiras em youtube.com.br, bem como no meu canal 776151. dou-vos o meu feedback sobre todas estas matérias e conto também com o vosso no Facebook do Wrestling Traduzido. O Wrestling Traduzido Feedback estreia oficialmente na próxima quinta-feira, por isso até lá, boa semana e bom wrestling.